Olá, bom dia! Bem-vindos ao final do ROLÊ ICL. Graças a Deus, hoje é a sexta do ROLÊ ICL. Fala, meus softwares de investigação e espionagem do nosso ROLÊ ICL. E estamos começando nesta terça-feira, dia 79 de janeiro de 2024. Esse mês não termina mais, ou será que eu que quero que termine porque estou cansado? Não sei, mas estamos começando mais um programa ROLÊ ICL na manhã desta terça-feira. São 11 horas e 31 minutos, o recorde de audiência. Muita gente, o nosso mercado de investimentos hoje com a Débora Maganho e o André Campedella entregaram uma audiência altíssima para cá, para o nosso programa. E nós falaremos hoje, é óbvio, dele novamente. Ah, o megamente da política brasileira, o cabeça de filtro de barro, Carlos Bolsonaro. Meu Deus do céu! E sua investigação contra Carlos Bolsonaro, que faria parte de uma organização criminosa. O Xandão meteu isso na decisão. A organização criminosa para usar a BIM para finalidades políticas. Este certamente será o tema de hoje do programa. Falaremos longamente sobre isso aqui no nosso ROLÊ ICL. Sobre esta operação da Polícia Federal, os seus desdobramentos e também as reações de bolsonaristas, governistas, a internet, as redes sociais. Ontem foi um dia glorioso para quem gosta de memes. Do traíra do William DeLuca. Traremos muitos memes aqui do nosso programa. Hoje o Vitinho está meio fora de sincronia, os assuntos, entra o áudio esquisito. O que será que está acontecendo? Vamos ver. Aproveitar para agradecer a todos vocês que estão aqui já comentando, o Capivara Criativa pedindo para respeitar os filtros de barro, o Francisco Mágio, Rita Germano, o Bad Dog, Nilza Fernandes, Maria de Fátima Lopes, Werner Serafim, o Josilano, não entendi o que você falou com o Josilano, o Gustavo Vieira, todos e todas. E óbvio, quem está fazendo o programa comigo aqui hoje é o Vitinho. Olá, Vitinho. Tudo bem? Como é que está aí? Qual é? Você está diferente, Vitinho? Você deu alguma coisa diferente? Foi o cabelo que você cortou de ontem para hoje? Eu... Fiquei na academia, pô. Está grandão, está grandão. Cresceu bastante. Mas tira a máscara um pouquinho para ver o negócio aí, Vitinho. É, hoje eu vou revelar a minha identidade, né? Chegou aquele momento de aproveitar a fama, né? Chega de viver de um anonimato. Tira a máscara para a gente. É o Guilherme Bessa! Só eu, amestrado! Será que não era o Guilherme Bessa o tempo todo, usando a máscara de Vitinho e fazendo estar carioca? Será que o Vitinho existe de verdade? Não saberemos jamais. Mas bem-vindo, Guilherme. Ontem falamos que o senhor tinha abandonado o seu emprego e você rapidamente voltou para não ficar desempregado. Sim, obviamente, né? O pessoal percebeu que eu não era mais útil e aí eu tive que voltar. Infelizmente, com a sua chegada, o Vitinho voltou para fazer o que ele fazia. Sim, por isso vai demorar tudo. E o Gabriel Vento, que era muito mais eficiente que o Vitinho, está fazendo outra coisa hoje, mas eu não torcei para o Vitinho. O RH está aí na firma hoje. O Vitinho pode passar no RH, assinar o papelzinho ali. Para ir embora. O Lucas Nascimento falou que o Vitinho é um surto coletivo. Mas quem não é surto coletivo é direto de Brasília. Onde você está, Guga Noblar? Aê! Cadê o Guga Noblar? Aê! Por que ele está mais feitinho? Aê! O Guga Noblar está aqui do meu lado. Mostra! Câmera aberta, helicóptero! O Guga Noblar está aqui do meu lado! Finalmente, finalmente. Bem-vindo ao nosso estúdio, Guga. Conjunto. Nesta terça-feira. Adorei. Gigante do Rolê CL. Adorei estar aqui. Adoro estar aqui. Adorei a atuação do nosso Guilherme Bessa ali. É um ator. O Vitinho ficou igual, né? Eu confundi. Achei que era a mesma pessoa. E quem acompanhou mais cedo o N1 sabe que eu estou aqui, né? Mas a gente tem um... A gente fingiu. Porque tem gente que só vê o Rolê CL. O programa de maior audiência das 11h30 da manhã no ICL é o Rolê CL. É nóis. Entendeu? Só tem a gente. Vamos ao nosso primeiro quadro, Guga, falar sobre ele. Sobre Carlos Bolsonaro no Tá Pegando Fogo. Tá pegando fogo, bichinha. O João Populoticos falou hoje a internet do Guga não tem perigo de cair. Mas a nossa já caiu, que o nosso negócio já caiu. Que o nosso sistema aqui já caiu. A gente já caiu algumas vezes. Num zica não que isso acaba acontecendo. O Francisco Madi falou claramente são atores. E todo mundo aqui adorando o Guga No Black pessoalmente com a gente. Guga, vamos começar falando sobre, obviamente, o tema do dia na internet desde ontem. É a operação da Polícia Federal contra o Carlos Bolsonaro, o vereador federal, o MODOC da política brasileira. Olha, você viu essa... Bem, bem, bem discreto. Achei que ninguém ia perceber. Ninguém notou. Ninguém notou. Parece Beto Carreiro. Beto Carreiro. Mas vamos lá. Recapitulando a operação da Polícia Federal de ontem. Falamos já aqui no programa sobre isso. Nossos programas retrataram este tema o dia inteiro. O vereador Carlos Bolsonaro, que estarão republicanos, mas vai para o PL, né? Vai sair do Republicanos para coordenar a campanha do Rabagem a prefeito do Rio de Janeiro, foi alvo da investigação da PF ontem por suspeita de usar a ABIN para fazer espionagem ilegal. A suspeita é que os assessores do Bolsonaro, do Carlos Bolsonaro, que também foram alvo dessa operação de ontem, pediram informações privilegiadas para o Ramagem, para a assessoria do Ramagem, enquanto ele era o diretor da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. O Ramagem é muito próximo da família Bolsonaro, né, Guga? Ele participou do Festa de Réveillon junto com o Carlos Bolsonaro. Várias buscas foram realizadas em Brasília, Rio de Janeiro, Formosa, Salvador e Angra dos Reis, onde estavam os Bolsonaro. A gente tem uma matéria aí para a gente começar o programa. Essa é a foto deles no Réveillon de 2019, o Carlos Bolsonaro com a sua namorada, vocês não sabem, o Carlos Bolsonaro tem uma namorada, uma esposa, não sei se eles já casaram, mas enfim. Tem até uma filha. Tem uma filha, né? Não sei o nome da filha, a filha do Bananinha é Jorge, em homenagem ao Estado americano. Você vê como eles adoram o Brasil. E aí, Guga, ontem a gente ficou discutindo aqui no programa sobre os bastidores da operação. Tem uma matéria da Folha de São Paulo aí que conta os bastidores dessa operação da PF. Teve momentos de tensão, falta de sinal no telefone em alto mar, helicópteros sobrevoando Mumbucaba, né, o distrito lá de Angra dos Reis, onde a operação aconteceu. O Carlos Bolsonaro estava junto com os irmãos, eu vou espirrar, está vindo. O sabacaxi. Não, passou. E aí eles estavam lá pra acompanhar o evento do PL, mas ontem de manhã decidiram sair de barquinho, Guga. Ontem foi a grande discussão do dia, é sobre os detalhes dessa operação, né, Guga? Que delícia, né? A família Bolsonaro resolveu ir pescar às cinco da manhã, pelo menos é a versão que o Fábio Van Garden, advogado deles, jogou na internet. Olha que conveniente. Cinco da manhã, numa segunda-feira, a família Bolsonaro, claro, resolveu sair. Tá fazendo trabalho, né? Tem nada pra fazer, né, todo mundo ali de recesso. Um belo físico também, né? Um tá desempregado, tadinho, não pode nem se eleger mais. Mas virou garoto propaganda do PL, né? Pelo que eu saiba, tá recebendo uma bolada, devia tá trabalhando em prol do partido. Mas, numa segunda-feira, cinco da manhã, convenientemente, os bolsonaros todos saem para pescar juntinhos. Olha que coisa maravilhosa. Diz a Polícia Federal que, na verdade, eles saíram às seis e trinta, depois que Carluxo já teria ouvido falar na operação que aconteceria. A operação aconteceu perto desse horário, inclusive. Então, para a Polícia Federal, obviamente, há um indício aí de que eles foram avisados e de que eles se picaram. Eles deram jeito de sair da casa com essa desculpa de que iriam pescar. A polícia não comprou tão bem essa história, não. Outra coincidência muito suspeita é que um assessor do Carluxo apareceu ontem, segunda-feira, em pleno recesso legislativo, sem ninguém na casa, foi trabalhar um assessor do Carluxo. Sete da manhã. Sete da manhã, galera. Quem é que vai acreditar nisso? Então, é claro que a polícia está suspeitando. Tem que investigar. Como é que o cara foi trabalhar? É funcionário, aquele funcionário que merece, obviamente, a plaquinha de funcionário do mês ou da semana ou do ano. O cara foi trabalhar sem ninguém. E aí é isso, né? A gente tem essas suspeitas. Por que que o funcionário do Carluxo foi no gabinete durante essa operação, em pleno recesso legislativo? E por que que a família Bolsonaro disse que saiu pra pescar as 5? A gente sabe que as 5... Vocês viram que deram um fone bem bom pro Gugano. É, maravilhoso. Eu tô aqui, ó. O Gugano tá gostoso. O Gugano tá gostoso. Eu tô enfiando o fone com toda a força aqui no meu tímpano. Mas ele sai, cara. Enfim. Vai falando, vai falando. Ele é expelido o tempo inteiro. Agora a gente tem que descobrir, gente. Por que que o funcionário estava no gabinete? E se foram pescar? Cadê as fotos dos peixes? Disseram que eles pescaram os peixinhos aí. Eu quero ver as fotos. Pronto. Eu tirei o dedo, cara. Deram um fone muito bom pro Gugano. Parabéns, viu? Obrigado. Me escolheram mesmo. Deram um fone bem bacana. Nunca vai, ó. Aí eu ia perguntar se você conhece alguém que sai de casa de manhã, sete da manhã com a vara na mão, Guilherme. Com a vara na mão, minhoca na outra. Conhece alguém? Caio Marinato. Ó, pra quem não conheceu, o Caio Marinato da nossa equipe aqui do ICL. O maior pescador do ICL. Eu sou vegetariano, eu não gosto que pesque peixinhos, mas o Caio Marinato sempre sai de casa, sete da manhã com a vara na mão, uma minhoca na outra. E, Guga, a gente tá falando, várias pessoas comentando aqui, todos os assuntos que não tem a ver com a nossa pauta. A Sinara Castilho diz que quer que o Guilherme conte mais sobre o ensaio fotográfico vestido e molhado. O José Leandro fala que perto da cabeça do Carlos Bolsonaro, a dele é uma pitomba. O Gagal. Eles foram praticar pesca sem isca, só leva a vara. Quem é a vara, é a vara da PF, inclusive. Que delícia. A Helena, a Maria Helena Schweitzer, o Jair não acordava a essa hora nem quando era presidente. Pois é. E o... Diz, Guga. Ele sofre de insônia, esse é um detalhe importante, gente. Ele não dorme, ele tem essa fama. E aí, cinco da manhã, de repente, o cara sai pra pescar. Enfim, é estranho, mas vai, continua. O Fábio Camargo falou que o Guilherme Bessa interpreta o Vitinho melhor que o Vitinho. E a Maria Helena falou que a gente precisa de um Vitinho de papelão. A gente já tem, o próprio Vitinho é de papelão. Onde é que ele não faz muita coisa aqui. O Vitinho, o Vitinho de papelão é a mesma coisa. A festa do quê? Vamos chamar pra festa da piroca? É, o Gagal diz que o Guilherme não conhece pesca sem isca. Que delícia. É um selo maluco, irmão. O Luiz Franco falou vara. Vara curta prejudicando pescaria. Não trouxeram nenhum peixe. É porque o Eduardo Bolsonaro foi pescar junto, né? Diz aí que ele não tem a maior vara da família Bolsonaro. De pesca? Estamos falando de pesca. Claro. É, obviamente. Vamos continuar falando sobre esse assunto. Eu até me perdi aqui. Fala de vara, eu fico perdido. A gente falou sobre os bastidores da operação. E o Carlos, segundo os boatos, Guga, vai depor hoje a PF. Depois. Já foi? Acabou de sair. Saiu já? Saiu e depois. O Fábio Weingart tem aí, ó. O nosso Antônio Farinatti, ele é muito rápido no roteiro. O Carlos chegou na zona portuária do Rio às 9h50. Eu tô ouvindo tudo o que vocês estão falando. Só queria registrar aqui no meu fone. Obrigado. O Guga também. E o fone de Guga já tá bom. Ele não volta mais. Depois vocês derem esse fone bosta pra ele. Ele chegou às 9h50 e saiu às 10h40. Não falou com a imprensa. No Twitter, né, o Carlos Bolsonaro falou que presteu depoimento sobre um inquérito em que o ex-presidente Jair Bolsonaro figura como vítima, aberto por conta de publicações nas redes sociais. O Fábio Weingarten já tinha dito isso ontem, né, Guga? Que o depoimento de hoje não tinha a ver com a ABIN paralela. Parece muito rápido mesmo, né? Pra ter operação ontem, chamar pro depoimento hoje, segundo as informações do Fábio Weingarten e do Carluxo, né, do Modoc, do Modoc Bolsonaro, não havia um depoimento sobre essa história da ABIN paralela hoje. Mas ele falou, o meu Antônio Farinati, ele disse alguma coisa? Não, ele falou sobre o conteúdo do depoimento? Não falou nada. Não falou nada, né? Não sabemos nada ainda e ele também não falou sobre a ABIN paralela porque esse não era o tema do depoimento, Guga. Ele foi falar, ele não falou com a imprensa, realmente, ele ficou lá 50 minutinhos, não era o assunto, obviamente, a ABIN paralela, senão teria ficado muito mais tempo. Tem muita história ali que ele tem que esclarecer. O fato que tava sendo apurado hoje nesse depoimento foi um tweet aí que ele replicou de um perfil da extrema direita que atacava ali a Polícia Federal e aí na hora de replicar parece que ele faz um comentário que é uma alusão ao diretor da Polícia Federal, o André Rodríguez. Ficou parecendo que ele tava atacando o diretor da PF e aí ele teve que explicar esse tweet. Então não tem nada a ver, de fato, com a história da ABIN. A história da ABIN, a gente sabe que teve busca e apreensão uma centena, né? São 11, se eu não me engano, notebooks, ao todo aprendido com assessores do Carluxo. Tem também aparelhos celulares. Então, claro, haverá, obviamente, uma expensão. A gente vai saber o que eles vão tirar aí desses aparelhos eletrônicos. Se não se descobrir nada nesses aparelhos eletrônicos, vai ser, obviamente, um prato cheio pra extrema direita fazer esse papel de vítima, né? Bancar a vítima. Eles adoram bancar a vítima. A gente sabe que eles são, obviamente, os vilões da história. A gente sabe que eles fingem que lutam pela liberdade quando tentam calar até professor. Mas eles têm essa mania de bancar a vítima. Então, se não acharem nada, de fato, vai ser complicado. Do Carluxo mesmo, parece que pegaram um ou dois celulares. Eu acho que só um. O restante é dos assessores do Carluxo, né? Ele, inclusive, fez um vídeo ontem. Ele postou um vídeo hoje de manhã mostrando que a casa está toda desorganizada, com a bandeira de Israel dos Estados Unidos pendurada na parede. Ou seja, olha, pelo menos um celular ficou com ele, né? Que ele fez aí o vídeo reclamando da bagunça. Meu amigo, você está solto. A Polícia Federal deixou organizada. Eu já vi vídeo de batida policial bem pior do que isso, viu? Isso aí é bagunça para ele? Pô, ele não entrou no meu quarto ainda. O quarto da minha casa parece que tem três batidos. A pia a gente sabe que é pior. A pia do Google NoBike sabe que é pior. É muito pior que isso. O quarto, a pia, a cozinha. Isso aí é depois da batida da Polícia Federal. Eu jogando videogame uma tarde fica muito pior que isso. Agora, o Carluxo é muito estranho, né? Ele está com o celular gravando. Esse é um... O De Luca reparou. E o Luga está com frio também. Ele não entregou. O Luga está com frio. O Luga está assim. Estou acostumado à temperatura de São Paulo. Eu sou encerrado. O Vê de Brasília. A gente deu. Eu sou encerrado. A gente deu. Está com menos 16 graus do que o ar-condicionado. Foi no Paraná. O Luga nunca mais volta. Pois é. Estão tentando me sabotar aqui. Vocês estão vendo. Mas o Carluxo está com o aparelho. Por que ele está com o aparelho? De onde veio essa imagem? Qual foi o celular que ele entregou? Será que ele só entregou o celular que ele queria entregar? Que era o mais conveniente a ele? Espero, claro. O celular do bandido, né? É, o celular do bandido que você anda aqui em São Paulo. Os pessoal andam com o celular. Véio, vagabundo, no bolso. Quando você é assaltado, você entrega esse aí. Entrega esse. Mas ele, esse, o Carluxo, gente, ele é doidão. Você sabe, é o toio da lua. Ele é maluquinho. E ele, obviamente, tem mania de perseguição. E ele tem como, por conta dessa mania, uma das coisas que ele faz sempre é trocar o celular. Então, ele não tem o mesmo aparelho. Dizem que a cada três meses, Carluxo troca de celular. Ah, exatamente, por medo... Quem é que faz esse tipo de coisa, hein, Luga? Quem é? Quem é? Quem é que faz esse tipo de coisa? Eu acho que trocar celulares o tempo todo? Quem será que faz? Uma família do Dom Corleone, talvez, faria isso, né? Uma família mafiosa, uma família miliciana, talvez precise ter medo de uma batida da polícia. E aí ficaria trocando de celular o tempo inteiro. Ele troca a cada três meses. Por que será, hein, Carluxo? Vamos aproveitar, agradecendo os comentários de vocês aqui. O Gordão Jogadas. Galera, esses bastidores dão todo o charme no programa, não muda. Esse é o seu fake, Guilherme? Gordão Jogados? Beleza. Sinara Castilho. Operação Funko Pop da Bim, paralela. Fabiana Carvalho. Ah, tadinho. Na próxima vez ele vai reclamar da bagunça na cela de Bangu. Opa! Amém. A Luciana Alves, Zerubessa, estava na banheira do Gugu, com a camisa molhada. A Claudete Oliveira, em que parte da pescaria estava a Michele? Os meus advogados não me permitem responder essa pergunta nesse horário. Você é que eu respondo que o advogado é aqui do ICL? Acho que não. Mas, todo mundo aqui. A Luciana Alves está com o mesmo número há 10 anos. Sou confiável? Você é confiável demais. Vou prestar dinheiro com a Luciana mesmo. E aí, Guga, a gente está falando sobre a família Bolsonaro, os bolsonaristas reagiram, né? Claro. Desde que a operação aconteceu, de forma, diria eu, mas o Guga vai comentar se ele acha, mais discreto do que foi em relação ao Ramagem. Para mim teve menos defesa do Carluxo do que teve do Ramagem. O Eduardo Bolsonaro atacou a Daniela Lima, que é uma outra pauta que a gente vai trazer agora, porque a Daniela Lima tinha trazido a informação da Globo News. Esse é o post que foi postado pelo Eduardo Bolsonaro. Ela disse que o notebook da Bin era o notebook que estava com o Carlos Bolsonaro. Depois, ela trouxe outra informação, dizendo que não, que esse notebook é a informação que, inclusive, quem deu em primeiro foi aqui o ICL, o iclnoticias.com.br, com a Juliana Dalpiva, que trouxe a informação de que o notebook da Bin estava com um militar que tinha sido emprestado para a Bin e que é casado com uma agente da Bin e que faria parte desse gabinete paralelo da Bin, esse militar. Mas aí, o Eduardo Bolsonaro trouxe aí esse post dizendo, Daniela Lima não é louca ou desonesta, não há qualquer compromisso com a verdade ou com o dever ético de um jornalista sério em informar sua audiência. Eles confundem, Guga, um negócio, eles dizem que isso é fake news, mas na verdade tem uma diferença, né? Fake news é o que eles fazem, mentir de propósito. Jornalista erra, né? Assim, a fonte mente, a fonte está equivocada, a fonte está mal informada, você confia na fonte, você apura com outras pessoas, mas se a fonte for boa, você acaba dando o que a sua fonte falou. No caso da Daniela Lima, tem ótimas fontes, né? Ela sempre recebe primeiro, inclusive, essas informações da PF e tal. A Daniela trouxe a informação, estava errada, ela corrigiu depois. Jornalismo funciona assim, né? Mas a galera esqueceu como é que faz jornalismo. Pois é, fake news é você criar uma campanha contra a vacina da Covid, dizer que a vacina provoca HIV, por exemplo, diminuiu a sua imunidade e desenvolve AIDS, ou você vira jacaré. Isso é fake news. Agora, claro que a Daniela passou uma informação ali durante, praticamente em tempo real, enquanto acontecia a operação, ela estava apurando, e é uma informação que não está de todo errada. Ela, de fato, errou em parte a informação. Foi apreendido um computador da BIM com um assessor, que era de uma esposa de um assessor, que faz parte da BIM também. Há uma justificativa, portanto, para ela ter um computador da BIM, já que ela é da BIM. Foi um erro, de fato. Ela assumiu o erro depois, e esse é o papel de um jornalista. O jornalista não vai acertar 100% das vezes. Vai ter, sim, um momento ou outro que ele vai cometer erros. E quando ele cometer erro, ele vai assumir, ele vai explicar o erro, ele vai contar isso para o seu público. Essa é a diferença de um jornalista para um produtor de fake news. E, claro, que a gente vê de novo o bolsonarismo tentando fazer o que eles fazem de melhor, que é linchar jornalista, que é linchar professor, que é linchar cientista. Eles lincham todos aqueles que lidam com a informação, exatamente porque o papel dessa gente, desses bolsonaristas, é desinformar. Eles atuam sempre com a desinformação. É a mentira, é a fake news, é o discurso de ódio que dá força para esse grupo. Então, eles precisam, obviamente, seguir nessa e vão se aproveitar aí desse deslize, desse erro, que foi um erro já corrigido pela Daniela, para, mais uma vez, linchar aqueles que lidam com a informação. Eles tentam toda hora criar essa nuvem entre os jornalistas e a sociedade. Eles querem separar os jornalistas, eles querem acabar com a credibilidade do jornalismo, exatamente para controlar a informação e para que a narrativa deles não tenha uma checagem. Então, é claro que o jogo deles vai ser esse. Vai ser o de tentar atacar, mais uma vez, a credibilidade dos jornalistas. Aqui tem um tweet que eles separaram aqui, que eu achei maravilhoso. Aliás, que não separaram, mas que me mandaram agora aqui para mim, na minha DM. Imagina o Carlos Bolsonaro depondo naquela linguagem encifrada paranoica dele. Imagina o escrivão tendo que digitar o depoimento do Carlos Bolsonaro. O Tonho da Lua falando. O cara tem que ganhar essa lubridade. Não dá, cara. Deve ser realmente uma experiência que ninguém quer passar. Ele é todo introvertido, né? Ele é uma pessoa que, enfim, não sabe se comunicar direito. Então, é extremamente confuso. Se a gente lê os tweets dele, você precisa gastar horas para tentar decifrar o que ele quis dizer. Então, é uma situação que eu não desejo que ninguém tenha que passar a notar, entender e decifrar o que um depoimento do Carlos. Outras reações. Adamares Alves defendeu o Carlos Bolsonaro, óbvio, dizendo que não tenho palavras para expressar o que eu estou sentindo neste dia, escreveu Adamares. É, tadinho. Teve várias pessoas defendendo dentro do campo bolsonarista o Carlos Bolsonaro. Vamos chamar para a festa da piroca? Os ex-bolsonaristas fizeram um trabalho melhor nas redes sociais. O Julian Lemos, quem lembra do Julian Lemos? Ele era um ex-deputado federal da Paraíba, que era um grande bolsonarista, né? Um dos mais vocais, inclusive. O Julian Lemos fez o seguinte tweet e postou um vídeo de uma entrevista que ele deu há uns meses atrás. Esse vídeo aí, esse é o Julian Lemos. Vamos ouvir o que o Julian disse. Não há como você seguir um homem que poderia ter ficado aqui. Ele dizia logo, um homem que não tem medo de morrer é um covarde. O Bolsonaro é covarde. O Bolsonaro, ele é covarde. O exemplo maior disso aí está aí. Eu não tenho nada a ver com o Zé de Seu. Tomou uma cana, meu irmão. Então, preso, não abriu o bico, ficou lá. Aquele outro governador do Rio de Janeiro, o Lula sabia que ia ser preso, ficou preso. Ficou preso lá. Teve até a compaixão do carcereiro da Polícia Federal, que depois ficou doido pro Lula. Mas Lula ficou lá, tomou a cana dele, tá? A prisão dele. Família morreu. Não, irmão. Se a gente for entrar que a mulher dele morreu e ele não teve direito de... O neto, esqueça a mulher. O neto dele. O neto, dizem que é o segundo filho. Você pode até amar mais um neto do que um filho. Ele não teve esse direito e Bolsonaro é o primeiro presidente. Olha, Lula passou a governar antes de entrar e Bolsonaro deixou de governar antes de sair. Ele, no tweet, que a gente acabou não colocando, disse... Tão atual quanto o dia de hoje. Bolsonaro é um covarde. Ele e seus filhos fogem. Seja de avião, de barco ou do que for. Isso precisa ser esclarecido. A Joyce Hasselman é a nossa Marilyn da política brasileira, né? A que ensina como fica com o shape. Eu tô com o Tata Espirracha, que é o Guga. Eu sou alérgico à Guga, meu irmão. Eu tô com... Que alergia a gato. Tá explodindo. Tá alergia a gato, é verdade. Olha, que delícia. Tá explodindo o meu nariz, mas eu vou tentar segurar. A Joyce, obviamente, que não veio aqui no ICL hoje, né? Joyce disse que teve um problema em casa, com o marido e tal, e não veio pro programa. Tinha gente falando aqui, inclusive, alguém aqui tava perguntando, cadê a Joyce? Que não ia vir a Joyce e falou que vinha, mas não veio, gente. Então, não tem nada a ver com a gente. A Joyce, mas ela postou esse vídeozinho singela aí nas redes sociais, ó. Vamos ver. Carluxo! Toque, toque, toque. Quem é? É a Polícia Federal. Um brinde. Aquela bebenha, não é demais. Tô, tipo, 10 horas da manhã, tomando uma champanhezinha. Parece o Vitinho. 10 horas da manhã, ele tá com um corote aqui embaixo. A Ina, maconha e rachixe. Mas aí, esse campo ex-bolsonarista comemorou bastante, né, Guga? Essa ação da PF contra o Carluxo. Pois é, essa é a turma. A Joyce e o Julian Lemos, eles saíram do grupo bolsonarista, eles romperam naquela fase que o Bolsonaro rachou o PSL, né? O Bolsonaro queria comandar o dinheiro do fundo partidário do partido. O que rachou o PSL foi uma briga pelo controle do orçamento do partido. E aí, sim, o Julian Lemos fica no grupo do PSL que se torna oposição ao Bolsonaro, né? Ele sempre passou a ser uma pessoa muito contundente nas críticas ao Bolsonaro. E a Joyce Halsman, que foi perseguida pelo bolsonarismo, né? Quando rachou com eles também. Inclusive, dizem que ela foi monitorada pela BIM. É uma das 30 mil, podem ser até 30 mil pessoas monitoradas nessa história. Então, é claro que esses dois vão sambar e surfar em cima dessa ação da Polícia Federal. Toque, 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 Carluxo agora aguenta a zoeira. E a turma do Bolsonaro, a turma governista, como falou De Luca há pouco, ela não tá saindo tão em defesa assim dos bolsonaros dessa vez, né? Até porque tem gente desconfiada que foi gravada, hein? O Bolsonaro não gravou só os opositores políticos, os adversários que faziam parte da oposição ao governo dele. Tem gente ali ligada a ele que ele desconfiava também. O Bolsonaro desconfia de todo mundo. Ele não confia em ninguém, né? Já dizia Gustavo Bibiano, falecido em 2020, que inclusive delatou a BIM Paralela. Já dizia em 2020 que o Carluxo já havia confessado que tava formando uma BIM Paralela. Já tinha nomes pra indicar pra BIM Paralela. O Bibiano sugeriu ao Bolsonaro, obviamente, não seguir os desejos de Carluxo, pois sofreria um impeachment. Foi o que ele falou na época. Poucos meses depois acabou falecendo. Mas como dizia o Bibiano, essa turma não confia em ninguém. Então é capaz de ter muito bolsonarista que foi espionado. Eu acho que esse é um dos motivos deles não saírem em defesa. Ô, Guga, diz inclusive que o Valdemar foi gravado, né? Teve uma matéria que a gente compartilhou esses dias que o Valdemar da Costa Neto teria sido gravado. Agora, se ele fez o Valdemar e o Osmar Terra, será que ele tá tentando descobrir alguma coisa aí dos membros das redes sociais? Olha, tem uma história aí. Não precisa falar que a gente vai pra advogado, mas tem uma história aí do Osmar Terra, do Valdemar, não tem? Tem, tem fofocas. Cocaína, maconha e rachixe. Temos fofoquinhas aí. Mas eu acho que o Bolsonaro... O Bolsonaro, eu acho que ele tava... Ele não confia no Valdemar também. Obviamente que ele não confia. Se tem alguém que ele desejaria espionar, seria o Valdemar. E nem o Valdemar confia no Bolsonaro. Um usa o outro. E é assim que é a relação de ambos. Neste momento, o Bolsonaro foi contratado. É o garoto propaganda do PL. Ele depende daquela grana e não tem como conseguir mais se eleger numa próxima eleição. Então, ele tá dependendo financeiramente hoje do Valdemar. Agora, se tem uma coisa que o Bolsonaro tem de sobra, é dinheiro, né, gente? Só em Pix ele tomou 17 milhões dos trouxas bolsonaristas. Então, grana é o que não falta. E durante... Sinceramente, eu acho um pouco de viagem. O Bolsonaro, gente, é tão cara de pau que ele tá aproveitando essa ação da Polícia Federal pra vender o curso dele. Que susto! Pra vender o quê? Nossa senhora! Nossa senhora! O RH tá aqui embaixo, cara. De formação de conservadores. Que até esse tipo de... Quanto você pagaria, Guga, no curso do Bolsonaro? Quanto vale o curso do Bolsonaro, hein, Beluga? Eu não sei. A gente já falou da vara e do curso do Bolsonaro. Hoje o programa não termina. Mas quem você gostaria de espionar, se você pudesse, Guilherme Bessa? O Vitinho. Mas você já faz isso todo dia. Ele tá aí todo dia. Não, eu quero saber o que ele faz nas noites de São Paulo. Saiba disso não. Quem você aí que tá assistindo o Rolê CL gostaria de espionar? Se vocês tivessem acesso ao software First Mile, quem você gostaria de dar uma espiadinha? Ou aquela Cristina, eu gostaria de saber os podres do Valdemar. Eles são meio públicos, assim, mas deve ter mais. Mas o Fábio Camargo, a Joyce, tem que vir no Rolê em vez de vir no N1. Então, já está convidada, Joyce. Se quiser vir ao Rolê, o Guga vai mandar um zap pra você pra você vir aqui no Rolê CL. Eu tenho aqui, viu? No Rolê CL. Ela e o Julian Lemos. Eu também tenho contato do Júlia. Manda um áudio pra ela aí. Manda um áudio pra Joyce aí. O Guga vai mandar um áudio pra Joyce aqui pra chamar a Joyce. Oi, esses tempos atrás aí faz dois anos da morte do Olavo, a gente nem comemorou, né? Mas é que a gente não comemora a morte das pessoas. Ó, Joyce House, mano. Manda aí, manda um áudio pra Joyce. Tem assessora dela também. Não, para lá direto. Fala aí. Não fura mais não. Diz a Flávia no programa aqui no Rolê CL. Tem uma conversa ali, viu? Joyce, não fura mais com o ICL não. Estamos te esperando aqui no Rolê, hein? Eu e o Deluca. A gente quer você fazendo aquele deboche do toque, toque, toque. Carluxo, chegou a PF. Vem fazer aqui no Rolê. Estamos te esperando. Um beijo. E aí, manda um, aqui tem uma conversinha aqui, tem um papinho ali com a Joyce, é verdade. Tem o Júlio Lemos aqui. Tem uma bombinha? Tem uma foto bombinha? Não tenho. Ela é casada, para. É. O Hugo também, né? Esse programa é minha casada também transa. Vamos, vamos, vamos seguir o assunto aqui no programa. A gente ia falar sobre os memes também. Vamos chamar pra peça da piroca. A gente tem que falar sobre os memes. Claro. Vamos ao... Que ontem rendeu uma fábrica de memes, né, Hugo? Ontem foi maravilhoso. A galera muito triste com a morte, com a morte, que morte? Nem morreu. Não, ainda falo. Com a busca e apreensão, né? Ainda falo. Falta um pouquinho. Quando eu tô falando, pode botando, viu, Vitinho? A ideia é essa, quando a gente vai falando, vai entrando pra ilustrar. Mas não era só o meme, tinha que mostrar o tweet nesse. Aí falhou o técnico. Que esse aí é só o meme, né? Mas a galera muito feliz. Teve o bom dia da Polícia Federal, né? Teve o bom dia da PF. Que começou assim. Tá bem rápida a agilidade aí. Olha, bom dia, Polícia Federal. Ontem pro nosso... Pode ir passando, Vitinho. Se fosse um álbum de fotos, onde você vai folheando pra próxima página. Aí, ó, o Carlos Bolsonaro, o Jair Bolsonaro, num... Como é que chama isso aí? É... É... Caiaque, isso. Caiaque. É meio caiaque, né, galera? Deu perfume da natura. Caiaque é aquele pra um, né? São remo. Então é caiaques. Não, isso é um caiaque, galera. É caiaque. Tá, enfim. Mas aí, tem aí eles andando de... Seja como for o que você quer. O... Chandão. Metendo toque, toque, logo de manhãzinha. Tá bem bom de ler. Tá bem grande a fonte. Dá pra ler bastante. Tem escrito, mas foda-se. Passa pro próximo. Aí, ó. O... É... Quando a Polícia Federal chegou, tava o Carlos com um pouquinho celular, assim, ó. Mandando uns apps. Que nem o Caio Marinato fica aqui na nossa audiência. Por isso que a gente tem uma audiência. Tem sete mil telefones aqui embaixo. O Carlos apagando as coisas, tudo que tinha em casa. Aí, o Lucifer no Twitter. É... Apagando todas as coisas. Ah, aí, ó. Guga, esse aí... Pode deixar um pouquinho mais. Uma outra polêmica de ontem foi a barriga de Jair Bolsonaro. E sem nenhuma gordofobia nesse programa, nós não cometemos nenhum tipo de intolerância nesse programa. Não é, Guilherme Bessa? Sim. É... A barriga do Bolsonaro não é nem barriga de gordo, não é nem barriga de nada. Será que ele tava de colete? Isso aí não é barriga de colete? Isso aí é barriga de alienígena, de verme, sei lá o que é isso. O que é que aconteceu na barriga do Bolsonaro, cara? Isso aí é barriga de migração. Parece que ele tá com cinco iPhones passando no alfone. Parece a grávida de Taupaté, velho. Escondeu as joias aí na barriga dele. Tá a Bim na barriga do Bolsonaro. Por isso que a Bim não funciona. Ficou na barriga. Não, disseram que ontem era pro Carluxo ter ido depor, né? Aí falaram que o Bolsonaro engoliu o Carluxo. Aí deu início. Pela cabeça, pelo cabeção. Pela cabeça. E aí, enfim, escondeu o Carluxo dentro da barriga dele. Mas... Você já engoliu alguém pela cabeça, Guilherme? Não, continua. É... É, vamos pro próximo. O programa não vai durar, o programa não vai durar. Pro próximo aí, ó, 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 ó. Emancipei. Como tá o fundo do mar lá, lá em Angra dos Reis. Cheio de celular, cheio de notebooks. Romulo Dias, esse cara faz vários memes da hora. Vários memes. Aí, ó. Olha aí a família, a pessoa andando de lanche. Tava assim. Isso é muito bom. Tava nessa pegada aí, ó. Tava aí, né? Tranquilão. O cara ficou cheio de óculos. Eles tavam tranquilão, eles saíram devagar. Tavam tranquilão. Tavam tranquilaço. Tavam passeando. O... O que mais? Vai pro próximo, aí, ó. E saiu o Xandão rindo entregar a notificação. O Xandão. Tava assim, tendo entregar a busca e apreensão pra família Bolsonaro. Saiu a inteligência artificial fazendo aí, ó. Como é que tava a BIM na casa do Bolsonaro. Parece uma lancha, né? Inclusive, negócio de empréstimo de celular, notebook. Pode pegar lá na BIM. E todo mundo tinha um que levou pra casa. Tava fácil, né? Tava bagunçado. Acabou os memes? Sim. O do Lávio de Carvalho, que é o mais legal, não tinha. Esqueceu. Não tem. O Lávio de Carvalho. Qual que é isso? Beleza. Não sei. Tem vários aqui. A Hilton. Que nasceu aí. Mas e os outros? Você vai botar? Aí, ó. A Erika Hilton. Não sei, não é meme, né? Só a Erika comentando. Mas é legal. A Erika falou também. Aí, ó. Isso aí, uma galera falando ontem, que a gente achando que o Bolsonaro era um vagabundo, lutando de esquina, ele tava treinando. Pois é. Tô a fugir da PF. Partiu fugir da PF. Tem esse meme. Acharam que era vadiagem? Era o Bolsonaro em treinamento. É o Bolsonaro sabendo que ia ter que se picar em algum momento. Porque se tem alguém que tem treta, que tem motivo pra correr, que tem motivo pra brochar e amarelar, a gente sabe que é o seu Jair, né, gente? Esse aí fui eu que postei, mas tiraram eu em cima pra não me dar moral, porque eu não sei. Olha aí, ó. A Polícia Federal chegando no Tão e da Lua, lá no Carlos Bolsonaro. E acho que acabou. Tem mais? Tem mais algum, Vitinho? Aí, ó. E tem o clássico, o Carlos Bolsonaro com sua pequena cabeça, seu pequeno encéfalo. Aí, o cabeça de filtro de barro. Não veio do Olavo, né? Não veio do Olavo. O do Olavo era o mais legal de todos, a gente não mostrou. Parabéns à equipe do Olay CL. Todos podem procurar outro emprego a partir de amanhã. O Gordão Jogadas. Eu amei o Gordão Jogadas. É a bolsa de cocô de Taubaté, mas tem cocô ali pra uma fábrica de strume. A Ruth Garcia, pança de Minecraft. O Fábio Camargo, ele inflou a bolsa de cocô e ia usar como boia pra fugir pra Namíbia. E o meme do Olavo, tal qual o próprio Olavo, morreu. Então, o meme do Olavo foi de Olavo e não temos o meme do Olavo pra mostrar, graças à incompetência dele mesmo. É ele mesmo, o Vitinho. nós não temos o meme do Olavo para mostrar. Com isso, nós terminamos o nosso Melhor Que Você Não Ouviu e vamos para o próximo quadro que é o Macetala de Notícias. É? É. O Vitinho lá não é. Ele não sabe de nada. Ele quer falar, ele tá bravo. Ele tá bravo. Pode ligar, pode ligar o áudio dele. Obrigado. Falou muito. Vamos falar sobre ele. O bombado, o craque do jogo, o Renato Cariani. Opa. O bombado, dono de empresa, de produtos fitness, fitness, que Gabriela Varela, Gabriela Varela é a maior fitness aqui do ICL, usa, só os produtos fitness a Gabriela usa, viu? O resto que o Cariani produz lá, a Gabriela não usa não. Gabriela não usa. Mas tem gente que usa, hein? Opa, aqui no ICL também. Esse aí, ó. Esse aí sabe. O inquérito contra o Cariani terminou com três indiciados. Após dez meses de investigações, a Polícia Federal de São Paulo concluiu neste mês o inquérito contra o influenciador fitness, empresário aí, ó. O Renato Cariani. Bem normal o corpo dele. Não tem nada de hormônio aí. É 100%. A peita dele dá uma coxa minha. Ele foi indiciado por suspeita de desvio de produtos químicos para a produção de drogas para o narcotráfico. Óbvio que é para o narcotráfico, né? Droga não é para o jardim de infância. O relatório terminou com o indiciamento dele e de mais dois amigos pelos crimes de tráfico equiparado porque ele não produzia a droga, né? Nos laboratórios. Ele segundo a PF, viu? Não sou eu que estou dizendo. Nem o Guga, nem o Guilherme, nem ninguém. Quem disse a PF? Ele vendia os produtos para o refino da droga, para a produção de droga. Então, é o crime de tráfico equiparado, associação para o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Renato Cariani parece que... E aí, devido ao processo legal, né, Guga? A gente falou sobre o caso do Cariani aqui o tempo todo. A polícia investiga, manda para a justiça, a justiça julga. E aí, se o cara for condenado, o cara vai preso, vai pagar pelos crimes que cometeu ou não. A justiça, primeiro, vai oferecer ou não a denúncia com base na investigação. Pode ser que eles até nem queiram processar o Cariani, porém, com tudo que saiu por hora, a gente acredita que não será esse o caminho. Ele provavelmente será processado. A história precisa ser explicada. Ele tinha uma quantidade ali de produtos que não justificaria ele ter diante dos clientes que ele tinha no momento. Está sobrando acetona, por exemplo. Por que tanta acetona, que é a base da cocaína e do crack? E aí ele precisa, claro, explicar também a história das notas fiscais que seriam falsificadas e dariam conta da venda de produtos para laboratórios que não encomendaram, que não tinham negócios com a empresa do Cariani. E ele próprio apresentou essa nota fiscal. É isso que complica. Ele não tem nem como jogar isso no colo de um funcionário, dizer que foi enganado, porque ele próprio tentou justificar diante da polícia essa história das notas e da venda para a AstraZeneca, por exemplo, de produtos dele que não teve. Então, é uma história nebulosa. Claro que a gente tem que aguardar até o final, mas há indícios claros de que tem alguma coisa muito estranha aí. Então, vai ter que explicar sim e veremos no final se ele é ou não um traficante ou alguém, pelo menos, que ajuda na produção da droga, né? Saberemos em breve. Mas tem muita... Sabe o que eu acho estranho do Cariani? É que ele adora responder essa história em podcast de gente que é puxa-saco dele. Ele vai lá no Flow, por exemplo, que o Igor do Flow é amigo dele. Defende ele horrores, né, o Igor? O Flow virou praticamente assessoria de imprensa do Cariani. Foi usado várias vezes pelo Cariani o Flow para mandar recado, até para mandar ameaça de processo. Agora, ele não vai nos jornais, ele não explica, ele não responde, ele ignora os jornalistas. Por quê? Enfim, se você não se garante, não tem argumento para ir no Flow, por que você não vem aqui no ICR? Quero ver. Os comentários, mas vem pessoalmente não, que é muito grande. Não cabe. Vou ter que botar o Guilherme para encarar você. Não vai caber. O Tiago Fabrini diz tudo foto meio sépia, parece que usa creme de hidratante de curry. O Samanta Alves parece feito de plástico, comem branco com droga, não vai dar em nada. O Tiago Fabrini, por que todos esses esmarombados tomam banho de pó de Doritos? Fica meio laranja, né? Por que acontece isso? A Luciana Alves, o Will, você seria frango da academia? Eu estou indo na academia dois meses já, respeita o pai, porque o pai está no shape, irmão. Aqui é indo todo dia na academia, está um inferno, mas a gente vai. O Francisco Mário falou que esse quadro atrás dele parece em testículos. Qual quadro? Eu não vi, tem um ilustre que tem aí que parece em testículos. Esse aí, parece mesmo. Nossa! Parece mesmo, parece que eu não tinha anotado. Parabéns pelo TDH, viu, de ficar anotando o quadro atrás do Cariani. O Fábio Camargo falou que parece um personagem de GTA San Andrés, a carioca Vitinho com 100% de aproveitamento, zero, desde o primeiro dia. O Vitinho é um craque do jogo, o nosso craque é o Vitinho. Queria um cachimbo para fubá-lo para ele desaparecer. E o Tudo Nosso, o Whey Cocaine, o Gagal, vai ciclar 10 anos na papuda, vai esquentar, esquentava a nota, agora vai esquentar a virilha de bandido. O que é isso? Que bacharia, vocês são a bacharia sem tamanho. O pior chat, meu Deus. O pior chat, o pior chat do Brasil, por isso que eu amo vocês aqui no nosso Rolê ICL. Vamos para mais uma notícia antes que o nosso programa seja cancelado pelo Serviço de Inteligência do Bolsonaro. O Elon Musk, a empresa do Elon Musk, fez o primeiro implante neural em ser humano. o dono de várias empresas que ele luta para que elas todas entrem em falência, como é o Twitter, que é do Elon Musk, ele é fundador da Neuralink, ele disse que o primeiro humano recebeu o implante da sua empresa através da empresa Startup de Chips Cerebrais no domingo. Está se recuperando bem. O anúncio foi feito uma postagem... Está se recuperando bem, que é passinho na cama. O cara, parece o... Como é aquele presidente lá e que tiraram a foto com ele morto? Todo mundo abraçado? Como é o nome do presidente? Eu não sou velho. Não! Tancredo. Tancredo. Vitinho, você tem 30 segundos para achar a foto tudo do Tancredo. Está que nem o Tancredo na foto que tiraram a pessoa que se recupera. Mas vamos dar o benefício da dúvida e falar sobre a notícia em si. Segundo os resultados, mostram uma detecção promissora de picos de neurônios. O FDA, lá dos Estados Unidos, autorizou a empresa a realizar o ensaio para o primeiro teste em humanos. O estudo avaliará a funcionalidade... Estou enrolando ali na matéria para o Vitinho achar a imagem. Avaliará a funcionalidade da interface que permite que pessoas com a tetraplegia ou paralisia... Não era essa imagem. É a imagem dele morto, abraçado com os médicos. É a imagem dele ensinada. Pô, falou em morto, mostrou até incrível. Tudo achou a foto do cara. Não é essa foto não, cabeça de Guido. Qualquer uma. É. Ele foi rápido, mas foi rápido e errado. Não adianta nada. É, então. Pessoas com tetraplegia ou paralisia dos quatro membros controlem dispositivos com pensamento. É tipo o... Tipo o doutor Xavier, né? A Neuralink não responde... Essa foto aí, ó. Tá se recuperando bem, ó. Parece nós aqui. Tá assim, ó. Tá assim, ó. Tá desse jeitinho o cara se recuperando ainda, a Neuralink. A Neuralink não respondeu o pedido da Reuters sobre detalhes, Guga. Você implantaria um chip de Elon Musk no seu cérebro, Guga? Imagina. Eu não confio no Elon Musk nem pra usar... E do Pablo Marçal? E do Pablo Marçal? Você implantaria um chip do Pablo Marçal? Agora, é... Essa história do chip, a intenção é que no futuro a gente possa fazer até o que você falou aqui do professor lá do X-Men fazer uma conversa... Doutor Xavier, trocar conversa via pensamento, entrar na internet já direto pelo teu pensamento, enfim, sem usar as mãos. Imagina que coisa louca. Você vai ter uma internet no futuro na sua cabeça. A gente vai virar ciborgue. A gente tá caminhando pra isso. E quem não tiver acesso a essas tecnologias vai ser considerado uma subespécie. É isso que vai acontecer. Tem gente já prevendo isso. E eu acredito que tem essa chance mesmo. Então, a desigualdade social vai ser cada vez ainda mais marcante, né? Vai ser cada vez mais determinante pra você ter oportunidades ou não. Imagina uma pessoa com um chip onde ela pode acessar a informação o tempo inteiro e a outra que não tem condição financeira de colocar o chip. O que vai acontecer com ele? Vai ter só subemprego. Vai ser uma subespécie. Então, é um futuro meio louco, né? A gente sabe que no Chile já tem uma discussão lá. É o primeiro país que tá querendo regulamentar essa questão. Que o Chile tem essa preocupação e vai ser uma preocupação que todos passarão a ter. A gente tá vendo que é uma realidade já. Vai ter chip instalado na cabeça e o que vai ter de bolsonarista criando teoria da conspiração agora vai ser uma maravilha, né? O Guga falando sério e olhando o chat de vocês. Cara, como eu odeio o chat desse programa. Juro por Deus. O Filipe Oliveira falou sério aqui. Eles mataram milhares de macacos nessas pesquisas da Neurolink. A ética foi pro espaço com o Elon Musk, né, gente? Não dá pra esperar muita coisa. O Zach Souza. Esse Elon Musk tem um cara de picareta só louco pra confiar nesse rapaz. O Rafael Sequeira antes tinha zero neurônio, mas agora tem menos um. E o Fábio Camargo... Ô, Guilherme, escuta essa. O Fábio Camargo, acessar a internet com as mãos desocupadas. Vou acessar a vila. Imagina. O que você acha que a galera vai acessar? Porra! O que você acha que vai acontecer? Imagina, cara, acessar a internet com as duas mãos livres. É demais. Aí, ali, verdade, eu vou entrar na fila pra botar esse chip amanhã. Vocês botarem o chip no Vitinho, ou... Guilherme? Ele quer aqui. Ele tá bravo porque o pessoal tá comentando no chat que tava com saudade das minhas transições. Mas, na verdade, é a dele. É bom pra ter... Fala, Vitinho. Não, pronto. Pode cortar. Obrigado. E com isso, eu vou agora com o pensamento. O Guilherme vai saber o que tem que chamar agora. Errou, errou. Não era esse nome. Mentira, era isso sim. Estamos muito conectados. Mas, antes disso, eu vou chamar... O programa já está se encaminhando no gragolejo final. Eu vou chamar o nosso Mapa da Mina. Eu perguntei aqui no nosso grupo do Rolê CL quanto tempo de programa falta, mas cagaram pra minha mensagem. Então, eu vou chamar o Mapa da Mina. Você... Você que perdeu o Mapa da Mina com o nosso Edu Moreira, a Mina de Fé do Edu Moreira, é preciso perder pra aprender a valorizar. E se você perdeu, hoje é a última chance de valorizar. edu1.com.br barra aula pra você ver os melhores. Uma análise completa de como vai ser esse 2024. No ano passado, o Edu errou um total de zero previsões que ele fez. Tudo deu certo. E os bancos, as financeiras, essas fintechs, cobram uma furtura por um cursinho desse aí. Mas o Edu está dando de graça essa aula pra você. É a aula. Está dando de graça a aula pra você. A gente dá sem querer. É. Está dando de graça pra você a aula. pra você assistir. Hoje é a última oportunidade. Até a meia-noite de hoje. Perdeu, irmão. Não assiste mais esta aula. Então, edu1.com.br barra aula. O Google assistiu. O que você achou? Achou boa? Então, eu vou assistir hoje pra falar. Na verdade, eu vou mesmo porque eu estou com medo de perder o último episódio. Só repete o horário pra quem não ouviu. Não, é... É o dia inteiro. Já pode entrar? edu1.com.br barra aula. Pra lá o dia inteiro. Amanhã eu vou perguntar pra ver se ele assistiu. Eu vou assistir mesmo porque eu não quero... Eu já queria ver agora que você falou que é o último dia. Só tem hoje. Eu não vou vacilar não, cara. Só tem... Perdeu hoje, um dia depois... Ai, William, não vai ter... Não tem mais replay. É só hoje, último dia. E vamos agora para o melhor que você não viu. Já teve a vinheta. Guga, desde ontem, o principal meme... O principal meme... De novo. Ele quer errar. Eu estou com a palavra do Vitinho. Mentira. Ninguém dá a acusagem do Vitinho. No melhor que você não viu o quadro de você, posso sugerir também e dar informações? Mande zap zap pra gente no 11-9-8-8-9-9-9 à tarde. Já está da semana passada ainda. 11-9-8-8-9-9-2-8-9-3. Uma hora vai entrar na tarja. Tenha fé. Agora. Ó, culpa eu na mente. Viu? Mudei. A tarja, você pode mandar aí pra gente sua sugestão no zap zap. O Guilherme que vem, então não mande nudes. Que a Laura, a noiva do Guilherme, é ciumenta. E pode mandar também nas minhas redes sociais, arroba deluca william, no Instagram, arroba deluca, no Twitter e no Google no Blah. Essas são as minhas. No arroba, no Google no Blah em todas as redes. Inclusive, onde, Guga? Inclusive, no cu. Agora, pessoalmente. A gente falando de cursinho, o Gua também tem o cu. Está vendo o cu do Cuca pessoalmente. O cu do Cuca pessoalmente. O cu do Cuca. O cu do Cuca. O cu do Cuca. Também pode mandar pra gente. Guga, um dos memes que tem rolado mais nas redes sociais e hoje, inclusive, está vendo imenso lida nos trending topics do Brasil. É esse meme aí que vocês vão ver assim que o Vitinho achar que é relevante. Aí, ó. Aí. Você só pode escolher cinco. Não dá pra ler direito aqui. Você consegue pôr em tela cheia se o pessoal lê? Olha. Tem vários remédios. Aí no Instagram, você vai e reposta nos stories e marca os cinco remédios que você pegou na tossida. Inclusive, já escolhe um. Eu vou tomar agora. Inclusive, eu vou tomar aqui que eu dei uma tossida. Agora, uma naca do pulmão. Tem lactopurga, Lufthal, Buscopan, A.S., Buscopan, Ritalina, Rivotril, Diazepam, tem tudo aí. Engove. Engove todo mundo. Engove. Todo mundo usa, né? E aí, ó. Tem outro que fizeram de anime também, que é um... Que está circulando nas redes sociais também. Pô, você pode colocar a gente de volta aí. De anime, você vai lá, marca os seus animes. Pode botar a gente de volta no cantinho ali. O react. Isso aí, ó. Você pode escolher os cinco animes que você podia escolher. Mas esse aí eu achei melhor, Guga. Você que está aí assistindo o próximo, você só pode escolher cinco contas para pagar esse mês. Escolha aí as contas que você vai pagar. Tem aí, ó. Responda aí no chat. O que vocês querem pagar? Tem aluguel, luz, água, fiéis, mensalidade da escola, IPVA, agiota, comissão de formatura, financiamento, dízimo, empréstimo, jogo do tigrinho. Guilherme vai escolher pagar o jogo do tigrinho. Mega Sena, carnê da C&A. Você, Guga, quais cinco você pagaria esse mês aí? Eu achava que era para escolher o que não pagar. Não, mas depende do seu salário. A gente escolhe qual pagar, porque é o que dá. Eu queria marcar todos, mas se fosse o não pagar, obviamente. Pagar, iFood, cinema, jogo do tigrinho. Jogo do tigrinho é importante. Claro, né? A gente precisa mudar a nossa vida e é o jogo do tigrinho que traz a esperança. O agiota, se não, claro, eu estou correndo riscos, eu preciso pagar o agiota. E por último, a conta de luz. Luz é muito importante. Você, Guilherme, quais cinco você pagaria? Olha, eu pago o jogo do tigrinho. Os caras estão batendo o maior papo aqui. Beleza. O trabalho, por isso que as coisas não entram. O que eu me tive fica conversando. O Farinat falou que vai pagar o YouTube porque não aguenta mais as propagandas. É importante. Assiste o ICL, o ICL não tem propaganda. Mas e você, Guilherme, quais cinco você pagaria? Jogo do tigrinho, dealer, jogo da... Diller? Diller, para quem não sabe, é como o jovem chama traficante hoje, tá, gente? Não, mas tem ali, ó, dealer. Que é traficante? Não é o cara do poker? Não, Diller é o traficante, Guilherme. Aí eu me entreguei, pessoal, vou parar por aqui. Renato Cariani vai chegar aí já já para falar com você. O Rafael Cerqueira perguntando cadê o OnlyFans, é importante. O Gabriel Máfia falou que a Argentina está assim. Pessoal, a gente está tendo que escolher qual boleto que paga. O Rafael Miranda, o agiota tem que estar em dia. E a carioca, o cu do Guga, eu estou fora, mas do Will eu quero. Que aí? Eu não tenho... O meu cu não está aberto para a visitação. E o Gagal que segue se o Will falando grosso. Eu falo grosso o tempo todo, porque a minha voz é desse jeito, que nem o do Alexandre Frota. E aí vocês falem aí o que vocês querem pagar. O Jonathan rachou o bico entregando o que é de São Paulo. E é o Roda Boleto. Faltou o Privacy, o OnlyFans, é verdade. A bençola do Privacy ficou triste aí com esse negócio. O agiota e o dealer cobram com a vida. Na verdade, é importante você pagar esses dois. Eu continuo com vontade de espirrar. E aí, Guga, para a gente mostrar, ninguém me falou quanto tempo tem de programa. Eu vou fazer programa até a hora que eu quiser. Ninguém avisou quanto tempo tem. Você vai avisar, Guilherme? Tem como avisar quanto tempo tem? Quanto tempo falta? Isso. Faltam quatro minutos. Quatro minutos. Eu vou chamar esse vídeo do Bill Maher. A gente testou esse vídeo ou o canal do Eduardo Moreira vai cair ou eu vou ser demitido por causa disso? A gente testou o vídeo. Não testaram. Aí, se colocar pequenininho, eu acho que não tem problema. O vídeo do... Dá pra mostrar? E aí? Vai cair o canal? Se cair... Se cair o canal... Eu não vou mostrar essa porra, não. Vai cair... Não, não mostra na outra, não. Vai cair essa porra e quem vai... Não, eu tenho boleto pra pagar, irmão. Vamos então para o Carioca fazendo comparativo entre o Rio de Janeiro e a Europa. Roda. Rio de Janeiro ou Europa. Cara, Europa é bom, mas é ruim. O Rio é ruim, mas é bom. Na Europa você vai ter segurança, vai ter poder de compra, vai ter qualidade de vida. No Rio você não vai ter nada disso. Mas porra, você tropeça, você cai no samba. Você vai ter verão o ano todo. Porra, as pessoas são alegres, todo mundo sempre rindo, parece até que estão tendo um derrame. Às vezes rola uma na manhã no trânsito, é normal, mas pra desestressar. Cara, o europeu, ele é mais frio. Aqui você não pode fazer aqueles rasquinhos na esquina, aqueles churrasquinhos com os amigos na rua, que é crime. Imagina, você chegar na cadeia, pô, o que você fez? Qual o seu crime? Pô, deixei queimar o pão de alho. Aí a menina vai falar pra mim, ai, mas eu super moraria na Europa. Cara, a menina mora na Baixada, cara. Porra, qualquer lugar que ela for, tá bom demais. Pô, você tomaria um mate gelado na Dinamarca? Você bebe um mate gelado na Dinamarca, você morre de pneumonia. tem sabão do rato na Noruega? Tem batata de Marechal em Londres? Dublin tá cheio de brasileiro, até agora não tem gato net. Mas é fácil, eu tô morando na Europa, morando aí. Eu não tô morando na Europa, tô viajando o mundo. Cara, a Europa é boa se você quer se aposentar, se você quer vir com a sua família, ou se quiser ter uma experiência de vida diferente, se você não gosta do calor, que é frio pra caralho. Eu tô dando o meu ponto de vista, não é a verdade absoluta. Tem gente que prefere a Europa. Por enquanto, eu prefiro o calorzinho do meu Rio de Janeiro. Vou chegar até o Japão, tô dando essa volta ao mundo pra ter certeza que o Rio é o melhor lugar. Então curte e compartilha essa jornada aí. Tamo junto, valeu. Inclusive, a gente tava discutindo no nosso grupo do Jornalismo Série aqui sobre o Rio de Janeiro, né? Tem muitos adoradores do Rio de Janeiro aqui no nosso grupo. Foi entregar, inclusive, a Juliana Dalpivo, uma amante do Rio de Janeiro, a nossa Gabriela Varela, ama o Rio de Janeiro. Tem muitos cariocas aqui, o Chico Alves, o nosso Bernardo Cotrim. Eu sou meio hater do Rio, assim, que as minhas experiências do Rio de Janeiro, eu sou meio hater. Por dois motivos. Primeiro que tem carioca, né? E o segundo é que no Rio de Janeiro é meio caótico, assim. Eu gosto de São Paulo porque São Paulo é meio previsível, né? Assim, as pessoas estão lá na esquerda do, tipo, da escada rolante. Tem uma certa previsibilidade. O Rio de Janeiro é muito caótico, as coisas aconteceram ao mesmo tempo, mas aí vocês podem falar aqui no Rio de Janeiro se vocês gostam do Rio de Janeiro. Você gosta do Rio de Janeiro, Guga? Olha, eu morei no Rio também, né? Antes de morar em Sampa. Eu nasci aqui em São Paulo, por incrível que pareça. Saí daqui com 11 meses de vida. Sou de Brasília, morei no Rio, já morei em Brasília, claro, obviamente fui criado lá e em São Paulo. Então, assim, gosto desses três lugares, moraria fácil em qualquer um desses três lugares, mas o Rio de Janeiro, como você falou, não é um lugar onde a gente consegue prever nada. Pode acontecer de tudo. Esse é o charme do Rio de Janeiro. Talvez o problema é que pode acontecer uma bala perdida. Às vezes pode acontecer de tudo, inclusive você falecer. É o Temer, chegou. Vários, a Luciana Alves falando que detesta o sotaque, o Arthur Sousa, qual é o William? Por favor, Vitinho, fala um qual é, só para ter um qual é. Não. Morra, ficou magoado, né? Graças a Deus, amanhã vem o Gabriel Vento no lugar. A Elane falando que o Rio é fantástico, o Gordão Jogadas, Niterói é bem melhor, claramente, agora é um fake do Vitinho. A Tita Pereira, abriu um negócio aqui, o Rio é o mundo, a Wanda Siqueira, o William, seu chefe é carioca, mas escolheu morar em São Paulo. A Tia Garcia falando o Rio de Janeiro é maravilhoso que fode ao carioca, a Ana Coelho, o Rio não é para fraco, não é gente, mas eu não sou, assim, eu sou hater do meu jeitinho, assim, não odeio ninguém, eu sou um poço de amor. E o Arthur Sousa dizendo que Niterói é bom, é bem melhor do que hoje. Tem essa treta interna dos cariocas, dos niteroienses, eu acho que é. E com isso, fechamos o programa, deu horário, Guilherme? Preciso enrolar mais alguma coisa? A câmera. Acabou? Deu horário? Vamos embora, vamos embora. Vamos horário, então, acabamos, Guga no Blau. Deu estar aqui amanhã de novo? Eu estarei aqui ainda em São Paulo, pode ser que eu vejo. Aqui o Guilherme no meio, agora, Guilherme decidiu que vai ficar no meio, para o lugar dele agora, tá bom. Então, Guga, obrigada, volte sempre, nossa estúdizinha aqui é pequena, aconchegante, mas é de casa. Deixa eu ver se a Joyce respondeu, vai que ela respondeu, a gente joga aqui ainda. A gente bota ao vivo, a Joyce respondeu. Vem que ela falou. Respondeu, não sei. Você quer tocar esse áudio aqui? Vai, vai, vai. Será que será? Vai que dá, são 46 segundos. Não dá tempo de tocar a ordem da Joyce Rácil aqui, mas ela respondeu, vamos ver daqui a pouco. Talvez Joyce no Rola ICL, vamos ver. Ela furou no N1, mas talvez venha aqui no Rola ICL. Guilherme, Antônio Farinati, Vitinho, equipe, todo um beijo para vocês. A Vivi Veras também, eu nem falei, eu estava tão maluco, nem falei da Vivi hoje, um beijo para vocês. Amanhã estamos de volta aqui a partir das, que horas? 11h30 da manhã, nós no Rola ICL, de novo, o Guga vai estar aqui no estúdio de novo, então assistam, amanhã acompanhem, a gente se vê. Beijo, tchau, fomos! E aí turma, que incrível o nosso encontro Mapa da Mina 2024, né? É impressionante como em pouco tempo a gente consegue falar de tanta coisa, de uma maneira simples, e todo mundo sair do encontro falando, caraca, entendi, como é que eu não sabia disso antes? E as previsões que a gente fez para esse ano, acho que vão deixar as pessoas que assistiram muito mais bem situadas. Muita gente está pedindo para a gente liberar o replay dessa aula, porque talvez seja a aula mais importante do ano e a que mais ajuda na prática a vida das pessoas. A gente resolveu liberar o replay, está acabando o prazo para poder assistir, mas se você está assistindo esse vídeo ainda dá tempo, é só clicar no link que vai estar aqui junto com o vídeo, assistir o replay e no final, as condições que a gente ofereceu para quem quiser fazer parte do grupo e acompanha a gente essa questão econômica e de investimentos ao longo do ano inteiro, a gente vai oferecer as mesmas condições para você que vai assistir o replay, tá bom? Assiste e aproveita e avisa seus amigos e amigas que o replay está liberado para eles assistirem também, porque o prazo está acabando. Um abraço e boa aula!